Eins, zehn, hunderte, tausand Mil pessoas! São mil pessoas aqui com a gente A gente começou esse canal com o primeiro vídeo muito cringe De nós dois sentados num sofazinho lá em Brasília Há mais de um ano atrás, então estamos aqui agora Com muitos caminhos e pedras e experiências Chegando a mil pessoas, mais de mil pessoas aqui com a gente na Deutsche Rá A gente tá muito, muito, muito feliz mesmo e queríamos comemorar com vocês Então esse vídeo é pra gente celebrar todo mundo e cada um que tá aqui Se dedicando, se esforçando, embarcando nessa jornada muito louca de aprender alemão com a gente O Henry tá aqui, ele nem sempre tá aparecendo, mas ele tá sempre olhando, conferindo se tem pessoas novas Respondendo vocês nos comentários, me ajudando a montar um cenário legal A ter uma ideia pra uma aula, pra um vídeo Então nós dois, como o Deutsche Rá, estamos muito, muito, muito feliz por cada um estar aqui E espero que vocês aproveitem, porque o vídeo de hoje é sobre ser professora Vou falar um pouquinho da minha experiência sendo professora, como ser professora Os cursos, os certificados e também comentar um pouquinho Porque o Henry também é um professor e como que é pra ele, como que é aqui na Alemanha O curso dele Muito obrigado por ver nossos vídeos, inscrever, mil pessoas são muita gente, nossa, né? E, sim, e também em inglês, muito obrigada por que vocês assistem aqui e sejam muito felizes E vocês sejam muito felizes para melhorar o seu inglês, ou seja, com nós e principalmente com a Aline E, sim, nós nos emocionamos e esperamos que isso sempre continue Que não, a gente vai continuar trazendo cada vez mais vídeos pra vocês A gente tá aqui porque a gente acredita muito nesse lugar de troca e de aprender com vocês também E de seguir nos motivando também pra continuar estudando alemão Então, muito, muito obrigada Sintam-se abraçados e bora estudar muito mais Um beijo, ontem, bora pro vídeo Bom, gente, hoje eu estou um pouco resfriada Pra quem é meu aluno sabe, a gente não teve aulas nas semanas passadas A gente também ficou um período sem vídeos em fevereiro Porque foi um período que a gente deu um pulo no Brasil pra comemorar o meu aniversário E a gente também pegou alguma coisa, então a gente ficou meio baqueado Mas estamos de volta com vídeos e estamos de volta com muitas novidades E muitas coisas que eu queria comentar nesse vídeo de hoje Que é um vídeo de comemorar, de celebrar que temos tantas pessoas aqui E também pra gente continuar Independente de números e tudo mais Continuar com quem está aqui Com quem quer participar Com quem quer somar Com quem quer aprender e tudo mais Acho que a principal ideia da Deutschrap Desde quase que 3, 4 anos atrás Quando a gente criou É de estudar alemão juntos A gente começou com voluntariado Pra quem não sabe E não, enfim, descobrir um pouco mais sobre a gente Lá na nossa playlist A gente conta um pouquinho mais sobre a gente também Mas a gente começou com voluntariado Pra simplesmente eu falar com amigas minhas em alemão Passar o que eu sabia pra elas Depois a gente participou da iniciativa da Wanderlust E hoje em dia a gente é uma escola A gente mora em Berlim Então a gente começou num lugar E hoje em dia a gente está em outro lugar Mas eu acho que os valores e a essência São os mesmos Então recentemente Eu estava com muitos burnouts Na minha vida Porque eu estudo Eu trabalho na Noite Rá Não só como professora Mas criando conteúdo E a parte administrativa E financeira E marketing E tudo isso E eu também tenho uma outra carreira Como também conteúdos E atriz E faço música E sou uma artista E eu gosto de balancear tudo isso Porque também faz parte de quem eu sou Eu não conseguia mais fazer De tudo que eu queria Pra Deutsche Rá Dessa forma a gente voltou lá Nos nossos valores, essências e raízes E a gente abriu um programa De voluntariado Pra esse semestre A gente recebeu Várias pessoas interessadas Infelizmente não são todas Que a gente consegue Porque às vezes estão Sendo ali demandas Que a gente já não precisa mais Ou agendas que não se batem Ou horários diferentes Muitos de vocês são do Brasil E aí fusos E tudo isso Então mesmo assim A gente está com um programa De voluntariado Esse semestre A gente já encerrou ele A gente já recebeu ajudas Mas talvez semestre que vem A gente tenha um novo Programa de voluntariado Se você tiver interesse Em fazer monitorias Pra qualquer nível Ou se você quiser Ajudar a gente com conteúdos Ajudar a gente a criar Roteirizar Editar Postar Divulgar Tá tudo sendo Super mais colaborativo Hoje em dia na Deutsche Rá E eu posso dizer Que isso eu gosto Muito, muito mesmo Porque eu sinto Que eu consigo Inclusive dar mais de mim Nessas pequenas coisas Sabendo que eu posso Confiar em outras pessoas Fazendo outras coisas Então Antes da gente começar O vídeo de hoje Eu queria contar Essa primeira novidade Pra vocês E a gente tem então Novas pessoas Na Deutsche Rá Fazendo parte dela Somando com ela Inclusive Uma nova editora Que é a Elineide Ela que tá editando Esse vídeo aqui Agora pra vocês assistirem Vão contando pra gente O que vocês estão achando Também De feedbacks e tudo mais E confiram Porque ela também Tem um canal dela Ela mora na Suíça Eu acho que é muito interessante A gente também ter Visões de países E regiões diferentes Então depois vocês também Podem dar uma força No canal dela E contarem pra gente O que vocês estão achando E se quiserem Pensarem já De participar Um dia Somar com a gente Na Deutsche Rá Fiquem super à vontade Bom A gente tem um vídeo Muito antigo aqui Que é sobre Trabalhar na Alemanha E nesse vídeo A gente recebeu Uma pergunta Que é Conta um pouquinho Do seu trabalho Como professora Como que é Quais cursos Certificados Quais processos Então eu estou Literalmente No mês de março Me formando E aí eu pensei Por que não A gente conversar Um pouquinho sobre isso Eu falar um pouquinho Dos meus estudos Como professora Como que seriam Esses caminhos Tanto no Brasil Quanto aqui na Alemanha Como que tem sido pra mim E aí talvez vocês Que também tem interesse Podem correr atrás Também desse lugar E se vocês tiverem interesse De saber um pouquinho Mais sobre trabalho Na Alemanha Vocês podem voltar A assistir aquele vídeo Ou deixar mais perguntas Ou em experiências De trabalho Aqui na Alemanha Eu acho que muitos De vocês Têm mais experiências E visto pra trabalho Ou trabalho em tal área Ou trabalho até Em outro país E aí vocês podem comentar Aqui nos nossos comentários Quais são as experiências De trabalho De vocês Aqui na Alemanha Se é legal Se vale a pena Qual foi o caminho Que vocês tomaram As burocracias E aí vocês podem ir Trocando entre vocês Pra mim Começou num lugar Muito sutil E acho que muito natural Meu De querer De fato Ajudar outras pessoas E me motivar Porque eu sempre gostei De estudar Com outras pessoas Teve muitas fases No meu estudo de alemão Que eu estudei sozinha Que eu tinha um livro E que eu precisava Fazer uma revisão Caladinha Na minha Sozinha Mas eu sempre fiz Cursos Eu sempre estava Ali estudando Numa turma E aí depois Eu tinha essa fase Mais individual Mas eu nunca entendi Que estudar uma coisa Não parte de outro Alguém Ou para outro Alguém E a gente Principalmente estudando Línguas Não tem como Negligenciar Que a gente Precisa de outras Pessoas Quanto mais A gente se engajar Num grupo de estudos Ou numa turma Ou fazer em dupla Melhor Então eu acho Que logo ali No lugar onde Veio pandemia Onde eu me senti Ainda mais sozinha Onde eu não podia Nem visitar o Henry Onde fazer um curso Online Começou a ser estranho Para mim Era novo Era diferente Era difícil E tinha níveis Que eu não necessariamente Me sentia segura Tinha lacunas Então eu acho Que eu mesma Criei para mim A ideia de Eu vou ajudar Outra pessoa Que era uma amiga minha Que queria começar A estudar alemão Só que ela não tinha conseguido Uma vaga na turma dela E eu fiquei Por que não Eu posso te ajudar Posso passar o que eu sei Divulgar aqui Uns materiais que eu tenho A gente pode se encontrar E eu posso ir te passando Começou literalmente assim E acho que tem uma parte De mim como professora Que é muito bonita Porque eu não acho Que um professor Pode ser professor Se ele não é Aluno estudante Uma coisa Está muito relacionada A outra Então eu comecei Nesse lugar E comecei nesse lugar Quase bem egoísta mesmo De eu vou te ajudar Mas na verdade Eu quero revisar Essa matéria Na verdade Eu que quero Sabe Me aprofundar aqui E sempre tem coisa Para a gente aprender De novo Mesmo em assuntos Que já são Básicos Antigos Repassados Revisados Sempre tem alguma coisa Para se aprofundar Então eu gostei muito Fiz uma experiência Assim De um semestre De um ano Assim Só dando aula Para amigos meus Que também Eram de uma faculdade Mais imediatos E aí eu também Percebi Que eu não necessariamente Poderia ficar Sempre com esse grupo De pessoas De pessoas E que eu queria Inclusive Pessoas mais dedicadas E aí foi Quando eu descobri Um amigo meu Que criou uma iniciativa Que se chama Vanderlust Vou até deixar aqui Depois vocês podem conferir No Instagram E ela é uma iniciativa Voluntária De várias línguas Não só de alemão E lá você pode aprender Gratuitamente Várias línguas Por outros monitores Então eu oferecia Duas horas Ali da minha semana Para dar turminhas Para jovens Do Brasil inteiro Que eram minorias E que passavam Por todo um processo Seletivo Para de fato Aquela vaga E para quem Quisesse E tivesse o interesse Então eu também Ressignifiquei O meu trabalho voluntário Porque não é Porque ele é voluntário Que ele pode ser Desvalorizado E eu senti muito disso Na minha Experiência De voluntariado Com a Deutsche A Eu acho que Se você quiser Dar aula de alemão Você não precisa De certificado Você não precisa Saber alemão Correto Você só precisa Querer saber Estudar alemão E ajudar outras pessoas E querer aprender Com elas Essa é a essência Do que eu acredito Como professora E pelo menos Na Deutsche A É assim que eu comecei Eu não comecei pensando Eu preciso de tal certificado Eu preciso de tal graduação Eu tenho que ser Assim Assim Assado Pelo contrário Eu comecei Sabendo que eu tinha Ainda mais capacidade De ensinar Do que nativos Ou do que Colegas que eu via Que tinham uma graduação E 500 cursos Porque eu era didática Porque eu não sabia Conceitos E tudo mais E eu simplesmente Tinha passado por aquilo E eu tentava Passar aquilo adiante Então Nessa minha experiência Eu percebi Que eu amo Aquilo E que eu Ficava super feliz Que eu fazia De coração Que as pessoas Gostavam muito também Gostavam da minha energia Achavam legal Leve Didático Transformava A experiência Que eles tinham Com aprender uma língua Que às vezes é algo Chato E difícil E aí Eu também fui percebendo Que mesmo assim Tem pessoas que não vão valorizar E que muitas vezes Eu tava dando essas aulas Como eu não tinha Nenhum certificado Eu não era avançada Eu nunca tinha Me formado nisso Eu dava essas aulas Junto com o Enri E a gente sempre dava Essas aulas Num lugar falando Olha Não somos professores Não somos formados Estamos aqui Como uma estudante E como um nativo Que inclusive Sendo um nativo Também não é professor E a gente só tá No caminho De se tornar professor Mesmo assim Quer aprender com a gente? Então vamos Então a gente começou Nesse lugar E aí basicamente Depois de muito tempo A gente foi percebendo Que esse lugar Desgastava muito A gente também Às vezes era meia noite E o Enri Dava aula Estava lá E ninguém ia E aí Eu ficava Gente Avisa se vocês não vão Porque o Enri Vai ficar acordado Até meia noite Só pra dar essa aula Voluntariamente E vocês não tem Nem a noção De falar Opa Pera aí Não vai dar Então foi uma fase Que a gente dê a aula Pra jovens Faz de vestibular Eles tão passando Por muitas coisas Já tem que estudar Muitas outras coisas Então é um público É um momento ali Da vida Que a gente decidiu Que não queríamos mais Seguir daquele jeito Que a gente tava trabalhando Aí eu vim pra Alemanha Muitas coisas mudaram A gente redirecionou A Deutsche Rá Em muitos aspectos Porque a gente Tava se redirecionando O Enri tava fazendo A graduação dele Pra ser professor Aqui na Alemanha Eu comecei a ver Um curso Que é esse que eu vou Concluir agora Que é o Deutsch Als Fremdsprache Do Goethe Institut E lá tem como você Fazer ele A partir do seu B2 Eu já tinha um C1 Então eu podia Fazer esse curso Tem como fazer Esse curso presencial E tem como fazer Esse curso Inclusive Não só aqui na Alemanha Tem como você Fazer esse curso Também Nos institutos Do Brasil E alguns Eles vão exigir Que você tenha um C1 Que você tenha um C2 Mas tem um Que eu achei aqui Em Berlim E que ele é só Online e digital Tem fórum Tem colegas Tem um tutor Que acompanha sempre Me manda e-mails Mensagens Mas não necessariamente Tem vídeo Ou tem Encontros presenciais Não tem E eu já podia Fazer ele A partir do meu B2 Se você tiver experiência É legal Mas se você também Não tiver experiência Nunca deu aula na vida Você também é super bem-vindo Nesse curso E também dá pra fazer Esse curso Sem experiência nenhuma Esse curso Eu não lembro exatamente Quanto ele custou Mas foi em torno De mil euros Mil e um pouquinho mais E ele dura Um ano Eu posso Estudar Uma hora na semana Ou 24 anos na semana Não interessa Você tem esse acesso Nessa plataforma Por um ano E ele tem Seis módulos Seis módulos E cada módulo Tem capítulos E um monte de tarefa Um monte de exercício Um monte de teste Não necessariamente Tem provas Mas é porque A tarefa O exercício Ele já vale nota E aí tem uns Que são mais difíceis Que outros Tem uns que é Pra você escrever Tem uns que são áudio Tem uns que é pra você Gravar um vídeo Tem uns que é pra você Fazer o upload Dos slides Da sua aula Tem uns que é pra você Planejar uma aula Tem uns que é pra você Ler tal coisa Então assim É muita tarefa E é muita tarefa Variada E eu escolhi ele Porque eu trabalho De casa Não necessariamente Tinha o tempo E disponibilidade Pra ir Ficar fazendo um curso Fora E achei que ia ser Mais conveniente Por muitos motivos Por muitos motivos Ele é E eu recomendo muito Pra pessoas que talvez Queiram fazer assim Mas por muitos outros Eu acho que também Obviamente tem coisas Que a gente aprende No presencial Que são insubstituíveis Que não dá pra gente Comparar E que realmente Também seria legal Fazer isso presencialmente Tem muita coisa Também no próprio curso Que varia Dar uma aula Presencial É muito diferente Do que dar uma aula Online Então ele também Dá um suporte bacana Tem capítulos e módulos Que ajudam muito No online Mas eu sinto que Teve capítulos e módulos Que pra mim No meu caso Específico Nem funciona Eu nem vou conseguir Aplicar muito Porque eu não dou Uma aula presencial Mas o que eu fiz Anotei Estudei Pode ser que um dia Venha acontecer Esse certificado Ele vai me deixar Dar aulas em escolas E não só escolas Literalmente Com alemãezinhos E por exemplo Ensinar e alfabetizar Crianças Mas também Dar aulas Assim Em institutos Em outras escolas De idiomas Pra outros imigrantes E não só aqui Como por exemplo Eu sou bem mais focada Pra brasileiros Então esse certificado Ele vai me abrir Pra se eu quiser sair E ser uma professora E dar aula Em outros lugares Ter outras experiências Achei que é legal Acho que é um plano B Mas inclusive Aqui a Deutsche Rá A gente tá crescendo Tem dado tão certo Que não é algo Que eu penso em fazer Inclusive Pelo menos agora É algo que eu Não vou começar É algo que eu vou querer Continuar aqui na Deutsche Rá Com as pessoas Que eu já tenho Com De fato eles viram Amigos E alunos E eu já tenho Todo um vínculo E é legal A gente fazer Essa troca Do português Pro alemão Então por enquanto Não é algo assim Mas eu sempre quero Mais e mais Poder fazer vídeos Em outras línguas Vídeos em alemão E expandir isso Pra outros imigrantes Porque eu acho Que não tem só brasileiros Em situações Difíceis E precisando Dessa língua Tem muitos outros Então eu acho Que quanto mais eu puder Ajudar refugiados E outros imigrantes Mais eu também Vou ficar feliz Mas aí eu inclusive Faria isso Num ponto de vista Novamente De voluntário E eu não gostaria Nem talvez De receber dinheiro Por isso Mas eu gostaria De ter uma certificação E saber como fazer isso Porque existem Muitas e muitas questões Que eu nunca podia Imaginar E que esse curso Me trouxe Como por exemplo Como lidar com Pessoas que vêm De diferentes países Como uma cultura De uma mulher De um país De Oriente Médio Ela nem pode Ir pra escola Ela nem tem Enfim A permissão De muitas coisas Então existiam Coisas que eu nunca Experimentei Que eu nunca imaginei E que eu consegui Aprender através Desse curso Eles colocam Videozinhos De demonstração Assim De aulas Pra gente analisar Aulas de outros professores Como que é Como que a gente Pode fazer Então eu acho Que ele é um curso Super completo Eu admiro muito Fazer um trabalho Assim tão bem feito Inclusive só digital Recomendo muito Se vocês são pessoas Que praticam já isso Fizeram já isso Eu acho que fazer Eu acho que fazer Esse curso Sem ter nunca Dado Nenhuma aula De alemão Talvez é muito mais Abstrato E não tão interessante Pra mim serviu muito Porque eu lia E eu sabia O que eles estavam falando Eu tenho um sentido Faz sentido Eu aplico já Na minha aula Num próprio dia Eu estudo E no próprio dia Eu já sei Replanejar essa aula De um jeito mais legal Então eu acho Que é um caminho Se vocês são pessoas Que estão ali Já num B2 E querem ajudar Outras pessoas De forma voluntária Ou não Vocês querem trabalhar Como professores E ajudar E aí pode ser interessante Vocês se aprofundarem Nesse curso também Só que esse não é O único caminho Eu acho que se você Chega num lugar Onde você tem Um certificado de avançado Eles também podem Muitas vezes Aceitar você Em alguns programas De monitorias De algumas escolas Você pode começar Pequeno Você pode começar Ajudando outros Imigrantes do seu círculo Que talvez precisem E eu acho que é Mais ou menos Nesse lugar Que a gente deve seguir Não necessariamente Qualquer um pode ensinar Mas necessariamente Qualquer um que queira E se coloca ali Aberto, disponível E sem saber de tudo Também Eu acho que essa É a premissa Pra gente estar Num caminho certo Bom Eu falei aqui então Sobre o voluntariado E sobre como ele Inclusive dialoga Com o nosso Voluntariado Que a gente está Oferecendo aqui agora Na Deutsche Rappen Que a gente começou Como voluntariado Também E eu acho que Essa é uma forma Da gente ensinar E trabalhar Aqui na Alemanha Existem muitos Programas de voluntariados Não só sobre alemão Mas também vários outros E que eles são Remunerados Inclusive Então se vocês Tiverem interesse Vou deixar um linkzinho Aqui Vocês podem conversar E trocar umas ideias Talvez nos chats Se vocês já fizeram Alguns voluntariados Aqui na Alemanha Contem como foi Dialoguem Troquem entre si Quando eu decidi Fazer esse curso Eu decidi fazer esse curso Porque eu inclusive Não tinha tantos alunos Assim E eu estava pensando Mesmo de poder Ser uma professora Em uma escola Em algum outro lugar Nesse inteirinho De um ano Que eu fiquei estudando A Deutsche Haar Cresceu tanto Que talvez eu já Nem penso mais nisso E nesse inteirinho O Eni também Está seguindo Ele se formou Ele já tem O bacharelado dele Que é o bachelor Mas agora Ele está fazendo O master Que é o mestrado dele E ele está estudando Grundschuleeramt Eu nem sei falar isso Toda vez eu é Grundschuleer É o que ele é E ele está estudando Grundschuleeramt Que é para ele ser Um professor Do estado aqui Então ele literalmente Vai para as escolas E ensina essa Grundschule Que é uma escola básica Que é o nosso ensino fundamental Então ele ensina ali Criancinhas E ele ensina Alemão Ele ensina matemática E ele ensina Zahra Que é tudo De tudo um pouco O que lá na frente Vai virar química Física Eles juntam tudo isso Em Zahra Unterricht Que inclusive ensina As pessoas a andar de bike É muito engraçado Porque é um ensino fundamental É de tudo um pouco É muito cabuloso Inclusive Você ter que ensinar O básico De tudo Absolutamente tudo Hoje em dia Ele já faz um programa De dar uma assistência E uma monitoria Que também é remunerada É na Rifa Que ele faz uma escola longe Mas ele trabalha todos os dias Todos os dias não Todas as semanas Mas ele preenche o dia inteiro E aí ele está fazendo mestrado Estudando E então faz essas aulas E por isso ele não consegue mais tanto Estar aqui presente Talvez na Deutsche Heye Ajudar mais coisas Esse é um trabalho que eu tenho feito Até meses atrás A gente ainda dava aulas juntos Porque a gente tinha uma adolescente E aí para crianças Adolescentes Eu necessariamente Sei, conheço Mas tem muitas coisas Que o Henry conhece muito mais E ele tem materiais Muito mais interessantes Essa adolescente Ela mudou para cá E ela também precisava de aulas De matemática E isso não é comigo Mas seria com o Henry Então a gente dava aulas juntos Mas hoje em dia A gente não dá mais E aí se um dia Vocês quiserem Aulas para crianças E tal Podem vir conversar com a gente São casos especiais Que seriam inclusive Com o Henry Que aí ele dá aulas para crianças E tem muito mais Enfim conhecimento E prática Inclusive com isso Para fazer um curso Que seria igual o dele E são cursos assim De atseering Ou de grunschuleira São profissões Que estão muito, muito carentes Aqui na Alemanha também Então são profissões Muito procuradas E que são muito bem remuneradas Hoje em dia Justamente para promover Isso E eu acho que são cursos Interessantíssimos Mas não tem estrangeiro nenhum Na profissão do Henry Geralmente os estrangeiros Eles conseguem entrar Numa profissão de atseering Que é um auspildo Que de novo você faz Um ano, dois anos E aí você vai trabalhar Numa escola Mas como sendo Para uma creche Como ajudante De ensino fundamental ainda Mas não como o professor E aí se vocês quiserem Talvez ter interesse Nesse de grunschuleira Já seria algo do Henry E aí você vai Para uma universidade E eles não fazem Um ano, dois anos Não é um auspildo É toda uma graduação Inclusive já emendada No mestrado Não tem como o Henry Falar Agora eu não quero mais Não Esse é uma formação Que ele precisa cumprir Até o mestrado dele Então é ali Depois do mestrado Ele ainda faz um ano De como que se fosse Um auspildo Então só depois De uns sete anos Que ele pode De fato começar E aí ele recebe Muito bem Hoje em dia Está numa faixa De três mil euros Por mês Um salário E tem vários documentários Legais Eu posso deixar um aqui Também Do dia a dia De um grunschuleira Que é bem interessante E se vocês tiverem Interesse também De saber mais Sobre a profissão Do Henry também Ele pode vir aqui Depois num vídeo Contar mais Comentem se vocês Tiverem interesse Tá bom? Bom, no mais Se vocês criarem Um LinkedIn Colocarem que vocês Têm um certificado De C1 Que tem experiência E que tem um DAF Vocês conseguem Qualquer oportunidade De empresgo Como professora De alemão Aqui na Alemanha Mas eles vão exigir Um certificado Se não um C1 Um C2 E vão exigir Esse DAF Que não necessariamente Precisa ser só Do Goethe Eu estou fazendo Do Goethe Mas talvez Existem outros Institutos aí Também bem relevantes Eu sinceramente Nem procurei Eu sei que O Goethe É muito renomado Eu sempre estudei Com eles E quando deu Porque eles também São caros Mas eu sempre estudei Com eles E eu sempre também Acreditei muito No trabalho Que eles fazem lá Porque é Muito bem feito Então a prova É deles Um sistema É deles Um método É deles Então não tem Para onde fugir Mesmo se você Estudar em outro lugar Você passa por eles Em algum momento Da sua certificação Então eu já decidi Fazer esse curso Com eles Existem outros cursos Para você ser um DAF Por exemplo Nesse Ausbildung Ou então Numa universidade Você também pode Encontrar outros cursos Para você fazer Essa formação De Deutsch Als Fremsprach O meu curso Se chama DLL Que é Deutsch Lernen Aprender a ensinar Alemão E é esses seis módulos Tem como você fazer Um módulo de cada vez? Tem Mas você só vai conseguir Tirar o certificado Depois de seis módulos Concluídos Esse que eu fiz De um ano Eles já são seis módulos Todos juntos E eu sou uma pessoa Que estuda Eu sou uma pessoa Que trabalha Inclusive em dois empregos E faço muitas coisas E eu consegui conciliar Sempre dedicando ali Três horas Na minha semana E deu certo Então eu acho que Esse é um curso possível Se vocês quiserem fazer Se vocês tiverem ali De duas a três horas Por semana Para se dedicar para ele Ele tem muita leitura E ele tem muitas tarefas Mas ele também É um curso interessante Ele mistura as tarefas Ele tem videozinhos E quando é muita leitura Eu já coloco a dica De clicar aqui No meu Alt ESC E aí o computador Lê para mim E aí eu fico Ah tá Estou entendendo Vou Faço outras coisas Acordo E espreguiço E escuto Então assim Tem fases onde Eu não estudei Nadinha Tem vídeos Das minhas rotinas Passadas Vocês vendo Eu estudando aqui E que o tempo Que eu tinha para estudar Era de noite E aí eu estou Acabada E aí o En Tem que me ajudar Tipo assim Olha Eu não aguento mais Tipo ler esse negócio Aqui em alemão Eu simplesmente não consigo E ele me ajuda Tem momentos onde Eu tenho que ficar O meu fim de semana Para isso E tem momentos que Que eu Estou motivada E eu estudei até Então tem fases Hoje eu estou No dia Estou no finalzinho De fevereiro E eu estou No meu último módulo E faltam alguns capítulos Para eu terminar Eu não estou Adiantada Eu estou Um pouco atrasada Porque eu fiquei doente Viajei Muitas coisas E eu preciso Terminar esse curso Em março Assim que eu terminar Eu talvez faça um videozinho Aqui também Para a gente comemorar Porque aí sim Eu vou comemorar Porque meu Deus do céu Eu sobrevivi Um ano Na Alemanha Ensinando E aprendendo E foi muito difícil Só eu sei O quanto isso foi desafiador E a hora que isso acabar Eu vou ficar muito aliviada Mesmo Para mim Meio que não vai fazer Diferença nenhuma Mas é uma coisa Que eu gostaria de ter Como certificado Para melhorar As aulas que eu dou Mas também Para o futuro Talvez Eu acho que É isso A gente com certeza Se fala Assim que eu terminar Em março É o meu limite E aí sim Só no final Eu faço uma prova Então Boa sorte para mim Me desejem Nos comentários Ali Vai dar certo Porque eu preciso Dessa motivação E eu também queria Depois trazer Videozinhos aqui De rotinas De estudo E para a gente Continuar estudando juntos E tudo mais Então se vocês Quiserem Tem o nosso Study with me Já E depois Vai ter outros Que vocês podem também Estudar comigo Aprender comigo E tudo mais Mais sobre a gente Na descrição aqui Se vocês quiserem Saber um pouco mais Sobre o voluntariado Sobre as aulas Está tudo na descrição Do nosso vídeo Um grande beijo Abraço E um obrigado Para a Elineide Que está editando Esse vídeo E começando O voluntariado Com a gente Se vocês quiserem Podem conferir O canal dela também E qualquer sugestão Dúvida Comentário Frase para a gente Corrigir Deixe aqui As experiências Tudo que eu tenho É um programa Que ele é pago E que ele É seguro Então ele vai salvar Todos os meus dados Lá Que é o Savidesk E a gente Usa ele Só para emitir Rechnungen Os Rechnungen São literalmente Do verbo Rechnen Contar Então é a conta Ah Rechnen Eu estou em um restaurante Quero pedir a conta Para pagar Rechnen Então é a notinha Que eu vou levar Lá no meu cliente E falar assim Olha Você tem que pagar Esse mês É X valores Então eu pego Os dados dos meus alunos Emito esse Rechnen Isso é interessante Para mim Para eu Depois fazer O meu História É clero E aí sim O finance Vai saber Quem que me pagou Por que que me pagou O valor da aula E tudo mais Esse é tipo O trâmite burocrático Que eu faço E para o Finance Amt Eu sou uma Selbstständig Isso quer dizer Um profissional autônomo Então eu tenho uma empresa De uma só Que sou eu E aí eles Fizeram todo um cadastro Tem todo um formulário Que você faz Que é Inclusive Muito difícil Eu e o Wayne Não conseguimos Então ele pediu ajuda Para um amigo dele No final Deu tudo certo Então existem caminhos Mas é cheio De palavronas Cabulosas Mas ele é um Formulariozão Que você preenche Com seus dados Quando que você Fundou sua empresa E enfim Qual que é O estímulo ali Para você fazer aquilo Dados Quanto que você acha Que você vai receber Nos próximos meses E anos Tudo isso E aí eles enviam Depois eles Poderiam ter me ligado Mas eles não me ligaram Eles só mandaram De novo por correios O meu número O meu Histói é numa E aí vem Toda vez Um documento Que eu preciso escrever Eu tenho Meu Histói numa E eu tenho Tudo bonitinho Eles sabem Que eu estou fazendo isso Eles sabem Me controlar Se um dia Eles quiserem Eles podem vir Na minha porta Sim A Alemanha faz isso Bate ali Para falar Deixa eu ver aqui A sua casa Deixa eu ver Se faz sentido Aqui Com o tanto de dinheiro Que você está recebendo Por isso que O mais importante Para você fazer Se você também Exerbe Standes É tudo bonitinho Com o Finanzamt Ter ali o seu Formulário completinho Atualizar esses dados Se for preciso E não deixar Os seus Rechnungen Em um lugar Não tão seguro A gente usa o Savdesk Se vocês usem outros Podem comentar também Quais outros vocês usam Mas essa é uma parte Importante assim Da burocracia Aqui na Alemanha Mas muito mais do que isso Hoje em dia A gente não faz Depois disso É tudo no automático É tudo muito rapidinho É tudo muito simples E tudo funciona Diferentemente de talvez Outros estresses Que eu deveria ter E tudo mais Como o Savdesk Eu também tenho que pagar Renta Que é a minha aposentadoria E também o meu plano de saúde Tudo como o Savdesk E aí na maioria das vezes Como eu não recebo muito dinheiro Eu preciso mandar um e-mail Fazer um pedido especial Porque eu não consigo pagar Todo esse plano de saúde Desse valor E aí eles fazem O valor mínimo para mim Mas o valor mínimo Já é 60% Do que eu recibo Então kkk Mas essas são as glórias Da gente trabalhar Aqui na Alemanha Se vocês gostaram A gente pode conversar Ainda mais sobre trabalho E fazer outros vídeos também Deixem as suas perguntinhas Espero que vocês gostaram Do bônus também E dos abraços E agradecimentos E de toda a minha jornada Como professora É um prazer Sempre Continuar ensinando as pessoas E aprendendo com elas É algo que eu faço De coração E é algo que eu sou Muito grata Por poder fazer E ter pessoas daí Que admiram E que valorizam Também É isso Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo Beijo Tchau Tchau